Você está falando sobre isso, sobre as aflições, né? E eu queria falar um pouquinho dessa grande tribulação, desse grande terremoto que você passou na sua vida, né? A gente já ouviu alguém dizendo assim, quando você perde seus pais, você é um órfão, quando alguém perde o marido, é uma viúva, mas não tem um nome para quem perde um filho, porque naturalmente não deveria ninguém perder um filho, né? E você já tem um filho diante de Deus, que já está diante do Senhor. E eu queria saber, como é que você fez para seguir em frente? Porque eu ouvi assim, de verdade, eu ouvi você hoje ministrando e tudo, e, por exemplo, falando para mim, pô, estou fazendo faculdade, estou fazendo mais uma faculdade, depois de 25 anos já no ministério, estou fazendo uma faculdade de psicologia e tal. Como é que você fez para seguir em frente diante de tudo isso? Foi 2017, né? O nome para quem perde filho é Despedaçada. Despedaçada. O meu filho partiu em 2016. 2016. É. Ele tinha 17 anos e 11 meses. Ah, ele tinha 17 anos. É. De uma meningite viral herpética. E foi muito rápido, né? A gente só teve 14 dias para se despedir dele ali no hospital. Mas, naquele momento ali, eu vou contar a minha experiência pessoal, porque luto não tem manual. Sim, lógico. E eu não posso dizer que tem que ser assim com todo mundo. Mas, comigo, foi da seguinte forma. Dentro daquela UTI, quando eu percebi que Deus levaria o meu filho, eu disse para Deus, Senhor, o Senhor sabe que o Senhor está levando dois. Você está levando o Mateus e a mãe do Mateus, porque eu não vou sobreviver a isso. Não vou de jeito nenhum. E ali, naquele lugar de joelhos, chorando, no pé da cama, Deus me disse, Estela, dessa vez, o milagre é você. Foi essa frase que me sustentou. Foi a partir dessa revelação que eu tive ali naquele leito de morte, porque era a morte dele e a minha morte também, né? A morte do meu ministério, a morte de todos os projetos que eu tinha, de todos os sonhos. Porque eu estava desistindo de mim mesma ali, diante do Senhor. Mas, diante dessa revelação, eu saí dali com uma nova palavra e eu acreditei nessa palavra. E eu enterrei o meu filho, foi o pior dia da minha vida, né? O meu marido enterrou o filho e a mãe 40 dias depois. E eu fui para o quarto orar e buscar a Deus, como eu sempre faço nos piores momentos da vida. E nos melhores também, né? Mas ali era o pior e é o pior até hoje. Eu escrevi uma canção. Eu escrevi duas canções, na verdade. Mas essa canção foi a que deu norte para mim durante esse período que foi o Milagre Sou Eu. Que inclusive está aí em todas as plataformas, você pode ouvir e compartilhar com alguém que você acredita que nesse tempo de luto coletivo precisa de uma palavra de direção. Eu acredito que algo aconteceu em mim de verdade. Eu acredito que cientificamente tem uma explicação para isso, que Deus usou essa frase na minha vida. Não como uma frase de efeito para botar na camisa ou apenas para botar uma hashtag Milagres Sou Eu. Mas realmente para me fazer acreditar de fato, para fazer com que todo o meu corpo acreditasse nessa verdade e eu parasse de morrer aos poucos. E eu tivesse vontade de viver por algo maior que Deus tinha para mim. Que tinha a ver com a minha vida, com o meu futuro, com a minha família que permanecia viva, com o meu marido Odilon, com o meu filho Lucas, que está vivo, com os meus pais e com todos que estavam ao meu redor. E com toda a geração de pessoas que estavam ali na expectativa do que aconteceria. Porque o mundo inteiro tinha certeza que o Matheus seria curado. Inclusive, o hospital recebeu, em média, 300 pessoas por dia. É mesmo. Durante o período em que eu estive ali. Eu lembro que foi uma mobilização de oração. É, uma intervenção muito grande. E eu estou muito acostumada a ver Deus operar milagre, a Deus curar. Eu não estava acostumada a ver Deus não fazer. O estranho era não fazer. É, o estranho foi Deus não fazer. Porque eu já estava acostumada com essa atmosfera de vamos orar, todo mundo mutirão, orar e Deus mudar, reverter o quadro. Isso, para mim, é a coisa mais normal do mundo. Nessa minha trajetória de crente. O difícil foi não ver e continuar crendo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive que passar por essa experiência. Por que Deus me confiou algo assim tão grande? Não sei, não tenho a mínima ideia. Ele nunca me explicou. Eu não tenho a menor ideia. Ai, Deus levou seu filho para não te dar trabalho. Totalmente incoerente essa palavra. Algumas pessoas falaram isso comigo. Eu tive vontade, assim, de trucidar. Não existe isso. Sabe? Deus não dá explicação para tudo, pastor Douglas. Cada vez que eu... Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que, para algumas pessoas, Deus explica. Para a Jó, ele nunca explicou nada. Abacuque foi o profeta questionador. E Deus até explicou para ele que ia piorar a situação do povo. E ele foi para a torre de vigia, ficou ali, depois cantou uma canção. E mesmo assim, Judá teve que passar pelo cativeiro babilônico. Tem coisas que são inevitáveis. Tem coisas que estão no nosso caminho. Outras ele nos dá livramento. Sabe? A vida sempre vai ser assim. Deus prevalece. A sua vontade é soberana. E nós... Cabe a nós perdermos o controle para Deus. Porque quem perde o controle para Deus sempre vence. E eu me considero uma vitoriosa. Eu me considero vitoriosa porque eu estou viva e participando da minha vida. Eu não só sobrevivi como eu estou sendo o protagonista da minha história. De verdade. Tem hora que eu paro para chorar, é claro. Tem hora que eu não dou conta. Tem hora que os gatilhos me levam de volta para aquele lugar. E eu choro. Mas eu sigo. A dor não me paralisa. Ela, às vezes, me alcança. Mas não me paralisa. Visita, né? É. Mas não mora. Não. Não me domina. Eu não sou... Eu não vivo mergulhada, imersa, nesse mar de lágrimas. Mas eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de falar do que eu estou sofrendo, do que eu estou vivendo. Eu não tenho medo de expor as minhas dores, as minhas fraquezas. E eu tenho certeza de que Deus tem algo para fazer com isso. Porque Deus não desperdiça uma dor dessas. Na vida de ninguém. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que saíram do luto depois que me viram sair. Mas lutos de 10, 20 anos. Uau. Eu não acho que Deus tenha feito isso por causa disso. Não estou dizendo que Deus precisou matar o meu filho para curar outras pessoas. Nem acho isso. Mas eu acredito piamente... Mas ele usa tudo, né? ... de tragédias que acontecem na nossa vida, que são inevitáveis. Elas estão também nas mãos de Deus e ele tem o poder de fazer com que elas cooperem para o bem. Como diz ali na carta de Paulo aos Romanos. Eu acredito nisso. E Deus tem feito isso na minha história, na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. E eu estou seguindo em frente. Ainda tenho outras batalhas para lutar. Tenho outras vitórias para conquistar. E eu tenho certeza de que o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até aquele grande dia. Eu não tenho dúvida de que tudo o que ele determinou sobre a minha vida vai acontecer. Que todas as promessas que ele tem para mim vão se cumprir. Alguns sonhos que eu tenho vão se realizar infinitamente melhores do que aquilo que eu sonhei. E outros que eu coloquei diante de Deus, que eu achei que fosse dessa forma, desse jeito, não vão ser exatamente como eu planejei. Mas eu já decidi também abrir mão dos meus sonhos e planos pessoais em prol dos projetos de Deus. Porque eu sei que ele tem as melhores decisões. E eu acho muito interessante a sua história. Porque ela, de uma vez por todas, nos mostra, nos ensina que não dá mais para a gente ficar crendo e pregando num Deus Papai Noel. Não, de forma alguma. Que você olha e fala assim, mas poxa, vinte e poucos anos de ministério, é assim que você me presenteia no 25 de dezembro? Entendeu? É assim que você faz? Mas e isso aqui que eu fiz? Cadê meu prêmio aqui? Não é esse Deus. Não é essa relação de barganha, não é. É um Deus soberano e bom, né? Que sabe o que está fazendo. E como você disse, talvez um dia nos explique. Mas também se não explicar, é ele é bom, né? Ele é bom, ele é bom. E aliás, ele é bom foi a palavra que ele me deu ali no momento de despedida do Mateus, né? Eu gravei uma canção que diz, tu és bom, com o Fernandinho. Em todo tempo eu sei que tu és bom. Porque foi a última, foi a palavra que prevaleceu no túmulo do meu filho. Quando me deram a palavra, a única coisa que eu lembrei foi o que o apóstolo Paulo declarou ali em Romanos 8. Quando ele disse, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderão nos separar do amor de Deus. Em Cristo Jesus, né? Que está em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida do amor de Deus. Ele não me ama mais quando eu estou vivendo um bom momento. Ele não me ama menos quando eu estou no pior momento da minha vida. O amor de Deus, ele permanece intacto. E essa certeza é que me dá força para seguir em frente. Eu tenho certeza que ele me ama. Deus não fica paparicando quem ele ama. Quando Elias passou por aquele momento terrível dele, né? De querer morrer, inclusive, querer desistir da vida. E olha que ele era um homem de autoridade. Eu nunca vi um homem mandar parar de chover, mas Elias mandou e parou, né? Ele mandou voltar a chover e voltou. Então, e depois estava ali fugindo de Jezabel. E parece uma coisa tão tola, mas foi o ápice da dor dele. Foi um momento, sabe, de grande desgaste emocional para um profeta. Profetas passam por desgaste emocional. Profetas vivem momentos na vida em que eles não dão conta, porque a gente está dentro de um corpo. E existe uma lei aqui, né, espiritual, de que se você não descansa, se você não se cuida, você pode ter um burnout da vida. Você pode ter um desgaste a ponto de você não querer seguir em frente. E Elias teve esse momento. E Deus não ficou, tadinho, senta no meu colo, pode deixar que eu vou acabar com Jezabel. Não. Deus tratou ele como tinha que tratar. Deus deu para ele pão, Deus deu para ele água, Deus mandou ele caminhar, Deus mandou ele andar. Claro que tinha ali uma mistura de coisas, né, uma tipificação daquilo que a gente precisa ter na vida, que é o pão do céu, que é Jesus Cristo, que é a água do Espírito Santo, mas também tinha pão e água. A gente precisa de pão, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de água, a gente tem que caminhar, fazer exercício físico, a gente precisa. Olha, é tão sério isso, Douglas, que teve dias na minha vida, na elaboração do luto do Mateus, em que eu orava, eu buscava Deus, eu chorava, eu lia a Bíblia, eu ouvia a mensagem e não me consolava. E o Espírito Santo falava para mim, vai para a esteira. É mesmo. E eu fazia 40, 50 minutos de esteira. E aquilo ali me dava uma nova vida. Eu percebi que o que eu precisava, junto com todo o resto, era também me exercitar, porque eu estava deitada na cama, jogada no sofá, entendeu? E o meu corpo estava precisando produzir hormônios, e tudo que a gente precisa na vida está dentro do nosso corpo. A gente precisa também buscar essas coisas que Deus já colocou em nós, né? A saúde física, emocional, espiritual, tem que andar junto, né? Não adianta só você cuidar de um lado e deixar o outro descoberto. Então, eu também comecei a adquirir novos hábitos de vida. Tudo isso para continuar viva. Deus, ele é parceiro de quem decide viver. Só quero deixar essa palavra aqui para você que está me ouvindo. Você que decidiu viver, Deus é teu parceiro, porque ele é a vida. Mas se você decidir passar o pior momento da sua vida, trancado no quarto, com tudo fechado, sem escovar os dentes e sem tomar banho, Deus vai estar com você presente também. Ele te ama da mesma forma. Mas a escolha é sua. Sim. Ele não vai te forçar. Ele só vai te mostrar o caminho de cura. E você trilha se quiser, né? Eu escolhi esse caminho de ser um milagre. Eu tenho sido e eu tenho aplicado isso em todas as áreas da minha vida. E tem dado muito certo. Eu espero que outras pessoas possam ser encorajadas também. Eu acho que o grande desafio que a gente vive diariamente nessas situações é a gente não usar a situação para interpretar Deus, né? A gente quer colocar o óculos do luto e falar, deixa eu olhar para Deus agora. Então, com esse óculos, ele não é bom. Mas é o contrário, né? É colocar a lente dele e interpretar a situação. É. Exatamente. 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 Obrigado.